Música Luna, tá na hora de sair do banho, filha Não, tem que sair sim, tá na hora, filha, vamos Vamos tocar de roupa, vamos vestir roupinha Tá na hora, filha, vamos sair, vem Oi, amiguinhos, tudo bem? Estou aqui com a Luna, que ela vai pra casa da vovó Então, já acabei de dar um banhozinho nela Ela nem queria sair do banheiro, vocês viram, né? Adoram chuveiro, então não queria sair Tive que tirar ela à força Então, ela já está aqui com a toalhinha enrolada, vou colocar a roupinha nela Vamos tirar essa toalha, filha É, vamos tirar e colocar só a roupinha Peguei esse vestidinho aqui pra ela vestir Olha que vestidinho mais lindo Tem um monte de bonequinhas e bonequinhos, tem nuvens, coraçõezinhos Muito lindo Né, filha, você gostou também do seu vestido? Lindo, né? Então, deixa eu colocar nela aqui, o bracinho Olha só como ficou linda Não, não ficou lindo não, ficou assim Ficou Ficou assim Como assim não? Ficou linda Tá linda com esse vestido Afastei um pouquinho a câmera pra vocês verem como que ficou lindo nela esse vestido Olha só Ele é todo rodadinho, olha só Que lindo Muito fofinho, né? Deixa eu mostrar as costas do vestido pra vocês verem também Que coisa fofa Ele não para, olha só É, agora gostou da roupinha, né? Olha que lindo Ele tem um decotinho V atrás E ficou muito fofinho nela Olha só Coisa mais fofa Agora só falta calçar uma sandalinha, né? É, falta calçar a sandalinha Vou pegar, peraí Eu acho que a sandália que eu quero pra ela está aqui no armário Ah, tá ali, ó Aquela amarelinha ali Por isso que eu não tava achando Ela tá perdida aqui nesse armário Olha só como ela é bonitinha Uma sandalinha amarelinha Cheia de brilhos Então eu vou calçar essa daqui nela Então vamos lá Filha, deixa a mamãe colocar aqui no seu pezinho Ela é pequenininha, mas ela tem o pé grande Deixa eu abutuar Tem um furinho aqui que a gente tem que encaixar Ah, não tô conseguindo encaixar não Daqui a pouco eu encaixo direito Então deixa eu botar aqui o outro agora O outro pezinho Pronto, acho que esse aqui eu consigo fechar Só tem um furo Pronto, esse eu abutuei Deixa eu virar ela aqui Que aí eu consigo ver aqui o furinho, ó Onde tá pra poder abutuar Agora sim, ó Abutuadinho Olha lá como ficou lindinho Aí peguei um lacinho pra botar no cabelo dela Olha só que lindo Deixa a mamãe botar direito, filha Olha que lindinha que ficou Muito fofinha, né? E o lacinho até combina com as cores do vestido dela Tá linda, filha Tenho que arrumar a mochila dela Mas eu vou dar um suquinho pra ela primeiro Pra ela ficar quietinha e me deixar fazer as coisas sem me atrapalhar Né, filha? Isso Quer brincar, né? Mas a mãe tem que arrumar as coisas Então vamos tomar um suquinho Peguei esse suquinho aqui, ó Um suquinho Baby Alive É um suquinho de frutas Então eu vou dar pra ela Vamos tomar tudinho, filha Suquinho Devagar Toma Quer mais? Toma mais Tá gostoso? O que foi? Ai, não fez cocô na fraldinha não, né? Ai, meu Deus Agora não Vou tomar mais um pouquinho Quer mais não? Toma Toma Pronto? Opa Cuidado Pra não engasgar Agora você vai ficar comportadinha pra mamãe arrumar sua mochila, não vai? Então vamos, deixa eu arrumar Vem pra cá Vamos brincar Separei essa mochilinha aqui pra levar as coisinhas dela Tá ela falando Tá ela conversando, ó Tem esse bolsinho aqui na frente E tem bastante espaço aqui dentro Então deixa eu colocar aqui uma toalhinha pra ela Peguei essa toalha aqui Deixa eu botar aqui dentro Bom que caber bastante coisa nessa mochila E ela não para de falar, né? Peguei um pijaminha Esse aqui de panda Olha só Uma brusinha de meia manga Com uma calça comprida Vou dobrar e vou colocar aqui dentro da mochila também Esse conjuntinho aqui pra ela vestir Coloquei várias roupinhas Porque ela não vai tanto pra casa da vovó Igual as Baby Alives maiores, né? Então ela quase não tem roupa lá Então vou colocar várias pra ela poder passar a semana lá Ó, um croppedzinho Uma blusinha com uma bermudinha Tem esse outro conjuntinho aqui, ó Que é essa bermudinha Que tem um elásticozinho aqui na perna E essa batinha Fica muito fofinho Olha só Que lindo Deixa eu botar aqui Esse vestidinho que é a coisa mais linda Olha só Ele é de alcinha Bem fresquinho Muito lindo Esse outro aqui também Olha que lindo Verde com essa meia uva, né? Muito lindo Deixa eu botar aqui Peguei essas duas calcinhas Uma azul e branca E outra de bolinha Deixa eu botar pra cá Duas fraldinhas Fraldinha sempre tem na casa da vovó Então não preciso levar muito Porque são coisas que fazem muito volume Aí eu não Não precisa Tá levando sempre Ó, peguei esse outro vestidinho aqui também Olha só que fofo Rosinha cheia de flores Deixa eu colocar aqui Olha como a mochila tá ficando cheia já A mamadeirinha dela Tá vazia, né? Porque lá na vovó Ela vai preparar a mamadeirinha Vai colocar as coisas pra ela Um vidrinho de shampoo Pra hora do banho Uma loção Que é pra passar no corpo Também ajuda a prevenir a assadura Então essa loção aqui é muito boa Aí a escova de dentes Deixa eu botar aqui As outras coisas eu vou botar aqui no bolsinho Olha O creme dental dela Vou deixar aqui no bolsinho da frente O que mais que eu peguei? O protetor solar Nunca esqueço de levar protetor solar Pra as Baby Alive Independente se tá calor ou não Eu sempre coloco Uma escovinha pro cabelo Olha que fofo Esse aqui tem ursinho E aqui atrás Estão os dentinhos da escova Também vai nesse bolso da frente Balinha de gelatina Olha só que legal E é bom que essas balinhas São sem açúcar Então não faz mal pra elas Aqui no bolsinho Eu acho que é só isso Aí peguei também Um babador Pra ela não sujar A roupinha, né? Já não tá levando Tanta roupa assim Ainda se sujar Então Gosto sempre de levar Um babador Pra poder proteger a roupa Peguei também dois lacinhos Pra colocar no cabelo E assim ela pode combinar Com as roupinhas que tá levando Eu acho que é só isso, né? Deixa eu fechar aqui A mochila Ó, a mochila ficou bem cheia Mas se eu quisesse colocar Mais coisas ainda caberia Então deixa eu chamar A Luna pra gente ir Ih, esqueci o casaco Agora que eu tô vendo Ali em cima do móvel Eu peguei um casaco pra ela Ó, porque vai que esfria, né? Então criança sente muito frio Peguei esse casaco aqui Olha, todo fofinho De estrelinha Olha que lindo E ele tem um capuz Que assim protege também A cabecinha do sereno Já estava me esquecendo Do casaco Falando que essa mochila aqui Cabe tudo, ó E ainda coube o casaco Deixa eu fechar Agora sim Tá tudo aqui dentro, ó Prontinho, Luna A mamãe já arrumou tudinho A gente já pode ir lá Pra casa da vovó Você tá animada? Tá, tá até cantando, né? Deve estar super animada Pra ir pra casa da vovó Ela vai passar uns dias lá Assim ela se diverte Né, filha? Então, amiguinhos Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar Um like aqui embaixo Nem de se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos E acompanha a gente lá no Instagram Aproveita e comenta lá Você também gosta de ir pra casa da vovó É, filha Não, gosta assim, né? Toda animada pra ir pra casa da vovó Então é isso, amiguinhos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, filha Não vai dar tchau, não? Não vai dar tchau, não? Vamos sim Tchau, amiguinhos Tchau